Música Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região norte do país, como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens aí distribuídas por praticamente todas as áreas, principalmente no estado do Amazonas. Risco de temporais aí principalmente em todas as áreas, com exceção somente do Amapá, que devem receberem mais pancadas de chuva, é lá no centro-norte de Roraima, que é aquela situação que a gente vem trazendo aqui, tempo quente e seco, favorece principalmente o foco de incêndio, temperaturas máximas aí batendo a casa de 37, 38 graus no decorrer da semana. Mínimas aí com amanhecer abafado em praticamente todas as áreas, veja, mínima de 25 graus no Amazonas chegando a 26 graus lá em Roraima, olhando até para a temperatura máxima, veja, pode bater 38 graus lá em Roraima e a tendência é de até chegar perto dos 40 graus no decorrer aí dos próximos dias, adentrando no final de semana. Demais áreas, pancadas de chuva ao final do dia ajudam a aliviar o calorão, deixando as máximas aí na casa de 33, 34 graus, mas pode chegar a 35 graus aí no Pará, como também no estado do Tocantins. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, zona de convergência intertropical atua, principalmente aqui no leste do Pará, chuvas volumosas aí que, por um lado, vem ajudando aí a manter a boa umidade do solo, mas já começam a prejudicar aí os produtores aí que querem avançar aí principalmente com a colheita da soja e a semeadura do milho safrinha. Demais áreas do centro-sul do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, volumes aí de 20 a 45 milímetros, contribuem com a boa umidade do solo, principalmente com a recuperação das pastais, inclusive até uma notícia que anima um pouco, porque esse volume mal chega a 20 milímetros lá no Acre e vai ajudar aí ao menos a diminuir aí o nível dos rios para ajudar ali na reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes. E aí E aí E aí